O Tigre Abastecida Atenção pra buscar o parceiro Percebi que as mandracas Só joga se tiver multo e dinheiro Então, bota o tratorzão na pista Fica a sombra em solo paulista O desejo de várias bandidas O pesadelo desses coxinhas Desimbordo só marcha pra cima Quando eu toque entra a bruxaria Elas chamam de amor de vida Mas não era assim nas antigas Resgatei meu cartão black Resgatei meu cartão black Liguei o Kai Black Que eu tinha atendido e sorriu Comprava na 25 e hoje na Lacoste Eu deixei 25 mil Comprei até uma pretona Vulgo a brincada com o sobrenome Tewin Mas não sou eu que to no toque não Deixei um brother pilotar por mim Ainda lembro da minha pai Toda equipada com o guidão de moto Corre pra caramba sempre deu o foco Hoje o cavalo de trói eu toque Nem posso e nem posso Sempre roletando na minha quebrada Sem inspiração pra toda molecada Gelateira cheia, comida na mesa Que ele passa, quer saber se meu rap é de barco ou falsa Me trajei Com o conjunto chave que vende país estrangeiro Já passei A má fase que enfrenta eu me dando um carro e herdeiro Resgatei O Tigra, abasteci, derração pra buscar o parceiro Percebi Que as mandraga quer jogar pra quem tem motor e dinheiro Me trajei Já deixei pro curtir o descansar embaixo do coqueiro Já passei No gordão já mandei o disparção, tá na régua o cabelo Resgatei O Tigra, abasteci, derração pra buscar o parceiro Percebi Que as mandraga só joga se tiver motor e dinheiro Então, bota o tratorzão na pista Busca sombra em solo paulista Com desejo de várias bandidas Com o pesadelo desses coxinha Desenvolto só marcha pra cima Dão do toque e da bruxaria Elas chamam de amor de vida Mas não era assim nas antigas O Tigra, abasteci, derração pra buscar o parceiro Obrigado.